e pi-lantra você é pi-lantra pi-lantra safado não deu um salve é isso da hora legal da hora ó 10 nota 10 para você viu nota 10 firmeza te peguei no colo jão te peguei no colo ajudei você a nascer jão puxei seu pé quando você tava nascendo ajudei você nascer da hora pi-lantra nem dá um salve mais né pi-lantra